O orçamento secreto é parte de uma estratégia da milicianização do Estado, porque ele transforma a gestão de recursos públicos federais em níveis nunca antes vistos, em assunto de máfias. Então, esta é uma dimensão. A outra dimensão é esta dimensão da violência aberta, do armamentismo, etc. Há pouco, Mara, você trouxe uma terceira face, um terceiro pilar, que eu me esqueci de mencionar e aqui complemento a minha visão, que é essa questão da internet, que é um outro território que está desafiando as instâncias estatais no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Basta olhar como estamos nos Estados Unidos, nas últimas semanas ou meses, com centenas de mortos em ataques, em supermercados, shows, escolas.